O que vai ser, então, o meu dia de turista? Olha, tem coisa do Brasil, gente. De farofa, pão de queijo Eu não estava esperando por isso Ufa! Me cansei já Muito cheio Muito cheio Mas muito bonito, muito bem Muito bem arrumadinha Para as turistas da compra E o paixão Vamos então Lá para o Palácio De Bel Dio Música 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 Como hoje é o meu dia de turista Eu resolvi andar um pouco mais Aqui no Na parte No bairro gótico Música 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 Mas enquanto isso Ao mesmo tempo Enquanto eu me perco Eu também Encontrei isso A Julaina tinha me mostrado Música 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 A CIDADE NO BRASIL Esse mercado foi construído em cima das antigas... Tem história embaixo, né? Que era a antiga cidade muralhada E é que é todo um trabalho de arqueologia Que o Dilo tem uma mulher ali, ela trabalhando O parque, como era antes E ali onde é mais escurinho É o que foi destruído para fazer esse parque E ali onde está aquele retângulo É o mercado hoje Então dá pra ver que tem uma rua assim passando E é essa daqui, tá vendo? Que é a história da história da história Esse mapa, ele é Tátio E tem aqui o nome de toda a organização Da cidade antiga Eu errei ali Aqui, olha, era água E essa daqui Essa daqui que tá ali Que é aquela via que a gente viu Eu tô impressionada como que os vestígios arqueológicos Estão bem Bem preservados aqui Olha, dá pra ver ali Algumas coisas de visões Daí, a rua E esse é mais um mercado Pra nossa coleção aí Que já rolou O mercado de Santa Catarina Ele tem assim Essa estrutura super legal aí Diferente Dez Era uma igrejinha Que depois virou um convento No século XIII Que depois virou um super convento gosco No século XV Depois no XIX Virou um mercado Primeiro mercado coberto Por Barcelona E depois aqui no século XXI É onde a gente tá aqui Eu tô bem nessa ponta aqui E esse é o prédio maluco ali Que a gente viu E aqui a cobertura maluca Então De como vento ao mercado Santa Catarina Essa é a história maluca desse lugar Ó Tão vendo ali, ó Tá vendo aquele prédio ali? É aquele que eu te mostrei aqui no desenho Esse aqui Que é um serviço Habitação E daí deixaram só as fachadas, ó Aqui tá as fachadinhas Olha, gente Achei aqui uma hortinha Comunitária Super fofa Um parque Ó É a primeira vez que eu vejo aqui em Barcelona Aqui as pessoas podem vir Plantar Tudar E... E... Música 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 Tava indo embora já e daí descobri esse lugar aqui Que é um velhom bem confortível E que agora virou um centro cívico Olha, hoje o dia está cheio de cultura Tipo um excesso O morante ali É muito bonito, não? Adoro essas misturas De camadas de história Então é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Muito mais desse vídeo Música Música Música